Programa Canal Saúde, oferecimento Unimed, Clínica Tércio Resende, Itacó, UDI, Laboratório Exame, Oncoclínica, Diolaser, Criari, Audicenter Teresina e Doutor Hérnia. Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira da TV Meio Norte. Sempre com a proposta de trazer pautas interessantes falando aí de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques de hoje. Dengue, aumento do número de casos apressa a busca por uma vacina. Grávidas com sífilis, estudo mostra crescimento da quantidade de gestantes com a doença em Teresina. Clima seco, cuidado com as doenças respiratórias que podem surgir nessa época. Homeopatia, saiba dos benefícios dessa especialidade para a saúde. No espaço Criari, o otorrino Eric Barros fala sobre otites. E mais, alimentos gelados podem fazer mal à garganta? É verdade o mito? E o cloro da piscina é ruim para o ouvido? Ele é mocinho ou vilão? Tudo isso e muito mais agora, no programa Canal Saúde. Aumentou o número de casos de dengue em todo o estado. E por determinação do Ministério da Saúde, um estudo está sendo realizado para conseguir aí fazer uma vacina contra a doença. Teresina tem altos índices de focos de dengue. Os números são alarmantes. Em todo o estado, até o mês de agosto deste ano, foram registrados 5.365 casos confirmados de dengue. Na capital piauiense, duas pessoas morreram ao contraírem a doença. Os municípios com o maior número de casos notificados são Picos com 344 casos Panaíba com 197 casos Em Oeiras, são 100 casos São Raimundo Nonato, 89 casos Em Alvorada do Gurgueia, 77 casos Em Barras, 68 Em União, são 72 casos Em Luiz Correia, 66 casos E em Campinas do Piauí, 63 Para tentar contornar o avanço da dengue, o Ministério da Saúde determinou que sejam coletadas amostras de sangue Tanto na capital, quanto no interior do estado Todas as unidades básicas de saúde vão participar do projeto O estudo será coordenado pela Secretaria de Saúde O Piauí deverá enviar 1.022 amostras de sangue de voluntários em diferentes faixas etárias A meta é desenvolver uma vacina contra o vírus A campanha é realizada em âmbito nacional Então, esse inquérito sorológico é exatamente visando buscar os vírus circulantes E essa pesquisa, a gente chama atenção, que é uma pesquisa nacional Então, buscando realmente ver quais são os vírus circulantes Para que a gente possa realmente, daí, ter uma vacina Fabricar uma vacina que seja eficiente E que a gente possa combater E ter mais um método preventivo contra a dengue Em Teresina, um levantamento mostrou o número de mulheres grávidas com sífilis Essa que é uma doença infectocontagiosa e que pode comprometer vários órgãos do corpo Se não for tratada A sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível Causada por bactéria que pode ser transmitida verticalmente De mãe para o filho, por transfusão sanguínea ou contato direto com sangue contaminado Se não tratada, pode comprometer vários órgãos, como os olhos, a pele, ossos, coração, cérebro e sistema nervoso Em Teresina, no período de janeiro a julho, foram identificados 93 casos de sífilis em gestantes que moram na capital E esse levantamento fez crescer a preocupação das autoridades em saúde Uma vez que é sexualmente transmissível, o que a gente imagina é que as pessoas estão menos preocupadas Mais relaxadas em relação ao uso do preservativo Talvez com a questão da AIDS, houve uma grande preocupação quando a AIDS chegou Era uma doença mortal, incurável Depois a AIDS se tornou uma doença de características crônicas com tratamento bastante eficaz Talvez isso tenha feito com que as pessoas ficassem mais relaxadas Em relação ao uso do preservativo e nas relações sexuais De acordo com os profissionais de saúde, o uso de preservativos durante as relações sexuais É a maneira mais segura de prevenir a doença Todas as mulheres precisam fazer o exame para verificar se são portadoras da doença antes de engravidar O exame é simples e o tratamento pode ser feito na rede pública de saúde Lembrar que se a pessoa cura e novamente tem relação sexual desprotegida E adquire novamente o treponema, ela se infecta e adoece de novo Ela cura, mas não deixa imune, não é como o sarampo, a catapora Teve uma vez e nunca mais Quem teve sífilis uma vez pode ter duas, três ou dez vezes Se reinfectar essas vezes subsequentemente Chegou a hora do nosso quadro Verdade ou Mito Queremos saber se ingerir alimentos gelados pode inflamar a garganta No calor de Teresina, água gelada, um sorvete ou qualquer outro alimento em baixa temperatura São opções sempre bem-vindas Que trazem conforto e prazer Mas há quem diga que ingerir alimentos gelados faz mal para a garganta Será mesmo? É verdade ou mito? Daqui a pouco a resposta No próximo bloco tem uma matéria sobre os riscos do clima seco de Teresina E na entrevista especial da semana Nós conversamos com o doutor Eric Barros Que é otorrinolaringologista E ele vai falar sobre otites Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um áudio Ela chegou no zero Toda a minha áudio agora com taxa zero Aproveite e faça mais do que um test drive Clínica Tércio Resende Essa novidade você tem que ver Novas instalações Venha conhecer O melhor da oftalmologia E o conforto que você queria Tecnologia sem igual E aquela atenção especial Clínica Tércio Resende Oftalmologia moderna e segura 8631332900 Diretor técnico Dr. Raimundo Tércio Resende Santana CRM 577 No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação Tem novas UTIs móveis e agilidade Novas especialidades médicas e conhecimento No Hospital Itacor tem novo laboratório Equipamentos para exames e presteza Tem nova ala para internação e carinho Novo centro de reabilitação e força de vontade Itacor Um hospital cheio de qualidades A Unimed Teresina quer cuidar de você Para isso oferece mais de 900 médicos de todas as especialidades Oferece também as melhores clínicas e os maiores hospitais Você tem livre escolha em nome da sua saúde Porque com saúde você pode fazer e executar todos os seus planos Cuidar de você Esse é o plano Unimed Teresina 2107-8008 Com mais de 20 franquias no Brasil A DioLaser veio para a Teresina cuidar de você Com aparelhos de alta tecnologia E manipulados por fisioterapeutas A DioLaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais De resultados incríveis Isso sem falar que na DioLaser Você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil DioLaser A gente cuida de você 3231-1530 Faz 20 anos que as pessoas acreditam nos resultados de análises clínicas Produzidos pelo Laboratório Exame O que todos já sabiam Agora é oficial O Laboratório Exame acaba de receber o selo de acreditação de que Mais um motivo para eu, você e todo mundo confiarmos ainda mais Laboratório Exame 20 anos de resultados que você acredita Centro e Zona Leste Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde A Oncoclínica inova mais uma vez E traz para a Zona Leste toda a sua estrutura Onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita Aqui o acompanhamento médico é individual E a nossa equipe é extremamente preparada Até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção A Oncoclínica Há 10 anos valorizando vidas Rua Gardênia 710 Jockey Desde 1993 A UDI cresce sem parar Para poder oferecer os avanços da medicina Na produção de diagnósticos médicos com segurança Nesses últimos 20 anos Avançamos em conforto Tecnologia Conhecimento E atenção a você Tudo para que você possa contar com a UDI Para que você tenha sempre mais saúde UDI 20 anos de avanços